Nem mesmo outro rosto bonito Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz E nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis de se entender Porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você De você De você De você